Olá, o meu nome é Edi, eu sou de São Paulo, de Santana de Parnaíba, e eu vim para um trabalho da Silvana Cunha, da Cunha, que é o despertar. E vim sem nenhuma expectativa, e foi assim um despertar verdadeiro. Houve um trabalho em mim, uma experiência que foi assim muito mágica, e aconteceram assim processos de despertar mesmo, de despertar, de alinhar, foi muito importante para mim. Eu super recomendo, é uma coisa assim que não dá para descrever muito em palavras, é uma coisa muito do sentir. É isso que não consigo colocar, mas foi realmente um... é uma mudança de estágio, eu mudei. Eu estava num ponto e cheguei em outro ponto. É isso que eu posso dizer para vocês. Gratidão. Obrigado.